Olá, eu sou o Miguel e você está no canal Miguel Batista Games JF. Bom, esse é um vídeo de Wreck Room. Um jogo muito legal de vez em quando. Mas, vamos testar mapas. Eu vou testar as skins primeiro. Primeiro skin. Sonic. Essa skin é uma skin do Sonic Forces. O que eu estava mostrando quando eu fui fazer o download dela. Bom, segundo skin. Homem-Aranha do PS4. E terceira skin. Terceira e quarta também. Miles Morales. Vocês já viram ele sem a máscara. Agora ele com a máscara. E aí Bom, essa é a coisa. As skins. Agora vamos para o game play. Acho que eu vou começar nesse daqui primeiro. Bom, estamos aqui. Vamos controlar esse sonho. Ah, maneiro. E lembrando que esse é o primeiro vídeo de Wreck Room. Eu não vou testar todos. Eu vou testar o que eu quero. Vamos começar por... Homem-Aranha do BoyFam. Tem esse sonho. Nossa, olha a cara dele cara. Agora temos o Majin Sonic. E tem o Sonic AXE. que é completo. Está todo bugado. Temos ele aqui. Ele. Agora eu vou dizer como mais eu gostei. Eu gostei do... Do Sonic do Chaos. Que é a fase, né? Pra você não saber, a música é essa. Eu acho que vai dar copyright. Só vou mostrar um pouco. Vai. É... É móis, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o mapa inteiro. Próximo mapa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me solta, pô. Me solta, pô. O cara me prendeu aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Como será, como é esse mapa do Brumense Shake? Ó, pela música não é muito boa não. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh! Uau! Galera, acho que eu vou deixar o vídeo por aqui. Senão vai ficar muito longo. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que eu já falei antes. E tchau!